E aí rapaziada, tudo certo? Aqui quem fala é o Hugo Reis, rapaziada. E sejam bem-vindos a mais um vídeo, vídeo que vocês gostam bastante, certo? Vídeo mexendo na moto, ensinando vocês a fazer coisas que você tem que pagar para os caras na oficina fazer, certo? Foi o que mais mudou aqui no canal, foi ensinando vocês a mexer na moto, na manutenção básica. Então, bora voltar com esses vídeos. Certo, rapaziada? Estou com uma participação especial aqui. Aleluia! Colou na minha casa, certo? Veio com a XRE zona de manobras. Falei para você aqui, mano. É o que eu sempre falo, rapaziada. Se a XRE fosse mais barata, ninguém comprava 160. Essa moto é confortável, é muito boa. Você é louco, essa moto é tudo. Forte. Forte pra caramba, certo? De grau é bom. Sim. Vamos estar colocando aqui, rapaziada, o pezinho de guidão na XRE. Não liga para o meu dedo, eu sofri acidente, está tudo lascado, certo? Mas eu vou estar indo na oficina lá com o bigode, comprar a pecinha que falta para colocar aqui. Chega até que caiu tudo aqui. Por que, rapaziada? Eu vou ensinar vocês aqui no passo a passo, certo? Bora fazer o take, indo lá para a oficina. Daqui a pouquinho aí, eu passo a visão para vocês como que instala. Rapaziada, é o seguinte. Estamos chegando ali na oficina. Eu vou mostrar para vocês o que vocês têm que comprar para estar colocando esse pezinho de guidão na XRE, tá bom? A gente tem que colocar essa peça porque o guidão da XRE, pessoal, ele vai ter um contrapeso dentro do guidão, bem aqui assim, que você aperta dois delicados e você solta. Com um delicado só, na verdade, com os dois biquinhos do delicado, você aperta e solta, entendeu? Porém, rapaziada, ele não tem aquele... ele não é maciço por dentro para a gente fazer a rosca para colocar o guidão, entendeu? É por isso que a gente vai ter que comprar essa peça, tá, rapaziada? Vamos encostar aqui nessa oficina e eu vou mostrar para vocês a peça que vocês têm que comprar, fechou? Pega a visão, rapaziada. Rapaziada, vamos para a parte que importa, que é ensinar vocês como é que põe, certo? Quando você comprar a sua XRE, rapaziada, a sua manopla, ela vai estar assim. Cada lugar do Brasil fala de um jeito. Aqui em São Paulo a gente fala manopla, tá? Aqui fala manete, é a maneta, os caras falam tudo diferente. Fala aí, bigode. A sua manopla vai estar assim, certo? Se você olhar aqui, rapaziada, vai ter essa parte lisa e essa parte que é texturizada. Você pega uma faquinha de serra, vem aqui na cautela e corta bem nessa linha, certo? Se a pessoa quiser, dá para colocar a manopla de cargo, né? Que já é vazadinha. Mas, aqui como a gente gosta de economizar, rapaziada, eu vim aqui na maciota e cortei a minha. Fechou? E a gente vai encaixar aqui a pecinha que a gente acabou de comprar, certo, rapaziada? Essa pecinha aqui é a buchinha do guidão, certo? Se você for comprar em outra loja, chama bucha do guidão. Serve em qualquer moto. Coloquei na CBR, funcionou. Na XRE também vai funcionar, certo? Toda vez que o seu guidão for oco, rapaziada, igual esse aqui, ó. Oco. Você usa isso aqui, certo? Tem gente que usa aquele próprio pezinho da XRE e faz a furação, mas eu não gosto de fazer isso. Fechou? Eu prefiro empurrar ele, deixar ele lá dentro ou retirar e aí sim colocar essa bucha aqui. Fechou, rapaziada? Rapaziada, é o seguinte. Você vai ter que colocar o seu parafuso... Olha, mostra aqui, meu amor. Isso. Você vai ter que colocar o seu parafuso aqui no pezinho normal, certo? Só que ao invés de você colocar direto lá no guidão, você vai ter que fazer essa junção aqui, certo? Colocar o lado de baixo e o de cima junto assim. Fechou? Pode pôr lá. Você vai colocar os dois juntos, certo, rapaziada? Esse aqui serve para balizar e o outro serve para expandir lá dentro. Fechou? Aí você pega o seu negócio aqui e aperta lá, rapaziada. Deixa eu dar a volta aqui. Pode fazer força. Aí você aperta até travar. Fechou, rapaziada? Apertou até travar, tá bom? Seu pezinho vai estar instalado, certo, rapaziada? Aí agora é só a gente vir aqui e colocar do outro lado também. Do outro lado, tá, pessoal? É a mesma coisa, ó. Apertou aqui, certo? Só encaixar lá. Encaixar aqui, ó. Vai entrar um pouquinho forçado, mas é assim mesmo. E aí agora é só vir no aperto e taca a marcha. Fechou, rapaziada? Vou segurar aqui para facilitar. Só vir apertando, vir apertando, que aquelas duas vão se unir e vai prender lá dentro. E aí, rapaziada? Ficou assim. Fechou, rapaziada? Um objeto pequenininho, mano, que já dá uma diferença legal na moto. Isso aqui eu gastei R$40,00 e a buchinha de dentro R$17,90. Fechou? Na minha opinião, fica muito da hora, certo? Dá para colocar o preto, dá para colocar o cromado também. Você que escolhe. Esse aqui é o da PCX, tem um monte no mercado. Esse aqui é o antigo e, na minha opinião, é o mais bonito. Pelo formatinho dele, fica muito da hora. Fechou, rapaziada? Então é isso. Muito obrigado aí a todos que participaram do vídeo. Tamo junto. Faça nossa XRI aí. E sucesso, tropa!